Olá pessoal, como vai? Eu quero hoje conversar com vocês a respeito de toxina botulínica e algumas questões que eu não vejo os outros colegas comentarem. Um tópico que eu quero falar a respeito. Primeiro, é a respeito de marcas versus diluição e tempo de estabilidade. Isso é uma coisa importante. Para quem está começando, isso é muito importante. Ou para quem faz pouca toxina, isso é muito importante. Porque isso vai comprometer a sua rentabilidade e o seu resultado também. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção nessa questão de marca de diluição e tempo de estabilidade. Por quê? Você pode adequar isso com a melhor marca de toxina. Estou aqui para fazer propaganda de marca de toxina nenhuma. Na verdade, eu quero te chamar a atenção como profissional para avaliar custo-benefício. Isso é importante para nós e isso nos ajuda a ter o resultado financeiro e o resultado técnico que a gente precisa. Quero falar também a respeito de diluições. Muitas vezes eu recebo perguntas assim de profissionais. Olha, professor, eu faço a diluição para 1ml ou para 2ml? Bom, vamos lá. Vamos explicar isso. Professor, um tracinho corresponde a quanto? Putz, difícil, né? Então, eu quero bem pontuar isso para que o profissional não tenha dúvida. Porque eu vejo o pessoal trabalhando com estética invasiva de modo geral e em determinado tempo ele faz mais procedimentos de mesoterapia e tal, que ele não se preocupa tanto com esses detalhes. E aí, daqui a pouco, ele está fazendo mais microagulhamento. Daqui a pouco, ele está fazendo mais preenchimento. E aí, ele fala assim, puxa, esqueci. Como é que faz esse negócio da diluição e os cálculos que eu vou fazer para isso? Quero falar também com vocês hoje a respeito de formas que a gente pode cobrar a toxina botulínica. Se é por unidade, se é o tratamento fechado. Porque isso pode ser um grande diferencial, desde que você saiba explicar isso muito bem para o seu cliente, ou isso pode ser um problema. Então, eu quero ajudar você a resolver essa situação. Não tem problema nenhum você cobrar por unidade ou você cobrar por tratamento, desde que isso fique claro para o seu cliente e isso esteja claro para você com relação à sua rentabilidade e o seu custo-benefício. Eu gosto, gente, de falar a respeito de custo-benefício porque a gente não vive de vento. A gente também já trabalhou muito com várias outras coisas e a gente, de repente, não teve o resultado que a gente desejava. Então, aqui na estética é o momento de você passar a limpo várias coisas e uma delas é essa questão do benefício. E não tem pecado nenhum a gente ter uma boa rentabilidade, ter bons resultados financeiros, inclusive. Então, vamos direto ao assunto. Quais são as marcas que mais a gente vê no mercado? Vamos lá, vamos ver. Vamos falar aí, Botox. A gente tem aí, Botulift. Botulim. Precision. Precision. Talvez não seja nem esse nome correto, mas é uma da Cristalha. A gente também tem Dispor. É isso. A gente tem, basicamente, essas marcas de toxina. É claro que essa é uma referência no mercado, mas ok. Primeira coisa que eu quero te falar é a respeito do seguinte. O detalhe equivale para todas as toxinas. Todas essas toxinas, com exceção da Xelmin, todas elas, com exceção da Xelmin, são substâncias termolábil. O que é isso? Todas elas têm que ser armazenadas em uma temperatura de 2 a 8 graus centígrados. Em qual situação? Em todas. Em todas as situações. Em todas. Então, seja no transporte, seja no transporte, seja no transporte, seja na minha casa, na clínica, vai ter que estar lá dentro do refrigerador. Aqui no refrigerador. Aqui no refrigerador. Ok? Então, temperatura de conservação de 2 a 8 graus centígrados. Contudo, quando ela chega na clínica dentro da caixinha de isopor, o que vai acontecer? O ideal é que no momento que você receba, você verifique a temperatura. Ela tem que estar até 13 graus centígrados. Isso vale para todo medicamento que é termolábil, mas aqui a gente está falando especificamente de toxina botulínica. Geralmente, o que acontece? As empresas que distribuem esse tipo de produto, elas têm cuidado ou de arrumar um transporte especializado, certo? Ou então, reduzir a distância entre cliente e a distribuição, ou vice-versa, distribuição cliente. Isso pode ser tráfego, transporte aéreo, ou então só entregar numa região mais curta. Então, isso é um critério, tá? Mas, as empresas especializadas de transporte, elas têm uma metodologia onde ela vai ter bases durante o percurso. Por exemplo, eu vou demorar 4 dias para entregar de São Paulo até o Pará, né? Vou lá em Belém do Pará. Então, o que acontece? Uma transportadora especializada, ela vai estar aqui próximo das 48 horas, ela vai ter uma base onde vai se trocar o gelox antigo e vai se colocar um outro gelox. Porque isso daqui, existem cálculos que eles fazem, então eu tenho uma quantidade de gelox, o gelox é uma marca também, mas tudo bem, é assim como a maioria conhece. E tem um cálculo de quantidades de barra e tamanho de barra com relação ao tamanho da caixa de isopor e produto. Então, a cada 48 horas, eu tenho que trocar essa substância, eu tenho que trocar o gelo para renovar a temperatura e garantir que ao chegar, ela esteja por volta de 13 graus centígrados. Isso é uma coisa importantíssima. Porque às vezes a pessoa quer, ela quer usar o produto e fica com essa dúvida, né? A única das toxinas que não necessita desse tipo de transporte especializado é a Xiaomi. Porque durante o seu processo de armazenamento, antes da diluição, ela pode ser transportada em temperatura ambiente. Então, Xiaomi, essa Xiaomi não precisa desse cuidado de armazenamento. Lembrando que todo o produto, seja ele correlato, medicamento, cosmético, ele deve ser armazenado em uma temperatura que é considerada ambiente de 30 até 30 graus centígrados. De 15 a 30, o ideal, mais ou menos 23 graus centígrados. E até já estão ventilando aí a situação que eu acho compatível, né? Eu sou farmacêutica, lógico que eu vou achar compatível. De climatização de clínicas e de ambientes onde ficam os produtos. Além da gente ter lá o ar-condicionado para transformar o ambiente mais agradável, eu vou precisar ter um ambiente onde eu armazeno adequadamente. E claro, né? Falar para você aqui que essa substância deve ser guardada no refrigerador, sem alimentos, exclusivos para os produtos. Isso já é de conhecimento de todos. Mas olha só, um detalhe que eu quero inundar nessa nossa conversa. Você tem todo cuidado com essa toxina, né? Eu represento algumas marcas de toxina, né? E de vez em quando eu vejo esse tipo de reclamação do meu cliente. Ai, eu não sei se chegou na temperatura correta. Estou inseguro com relação a isso. Estou inseguro com relação àquilo. E aí, sabe o que eu te pergunto? Que é uma coisa que eu não vejo ninguém falar em lugar nenhum. Eu tomei todo esse cuidado com a temperatura de 2 a 8 graus. Recebi, verifiquei lá a temperatura. Estava a menos que 13 graus. Ótimo! Foi transportado adequadamente. E no momento que você vai diluir isso, qual é a temperatura do seu soro? Porque, veja, se eu estou trabalhando com uma substância que ela é termo lábio, que tem que ser transportada, tem que ser armazenada de 2 a 8 graus centígrados. No momento da diluição, eu vou usar o que? Soro fisiológico, 0,9% de uso injetável. Você toma cuidado aqui, tá? Nossa, hoje eu estou falando só dos cuidados que você deve tomar. Porque tem soro fisiológico que ele é de uso externo, tá? Cuidado com isso. Esse soro fisiológico que a gente utiliza, é aquele soro de uso hospitalar, que ele pode ser injetado. Geralmente, ele tem uma etiquetinha, estou sem um aqui perto de mim, mas ele tem aquela etiquetinha amarela e tem formação intravenoso, tá? Ou IV. Então, mas voltando aqui para o soro. Se esse soro estiver em uma temperatura ambiente, qual que é a temperatura ambiente desse soro? Vai, vamos usar aqui o que eu falei. Mais ou menos, você está aí todo criterioso, você está lá com o soro a mais ou menos 23 graus centígrados. Está pensando? Está conseguindo perceber aonde que eu quero que você chegue com essa conversa? Eu falei aqui que o máximo era você receber ele a 13 graus centígrados. E que essa é uma substância termolab. O termolab é que ela teme com variações de temperatura. E aí, seu soro fisiológico está a 23 graus centígrados. Olha lá. Vou desenhar um frasquinho aqui. Tá certo? Faz de conta que é um frasquinho bonitinho. Tá certo? Você vai perceber aqui a toxina, aquele pozinho aqui no fundo. Certo? Leofilizado. Ele está aqui no fundo. Tudo bem? E você vai vir com o soro fisiológico. Vamos supor. Ainda não estou falando de diluição. Vamos supor que essa cifra seja de 100 unidades. E que você vai fazer uma diluição com 1 ml de soro fisiológico. Isso que vai entrar aqui. Então, você tem 100 unidades que está naquele pozinho liofilizado que tem aquela característica lá. que muita gente discute se tira o vácuo, se põe o vácuo. Gente, produto, quando ele é um produto industrializado, se estudou o desenvolvimento e cada etapa que a gente tem, cada detalhe do medicamento, ele é de extrema importância. Então, não se tira o vácuo. O vácuo, ele serve, inclusive, para conservar melhor aquela substância e evitar que você perca o conteúdo que está lá dentro. Ok? Então, não se preocupe com isso, não. Você só vai tomar cuidado no momento da diluição, que eu vou te explicar daqui a pouquinho. Então, quando você faz isso, você está colocando um pó aqui, que muitas vezes você não consegue nem enxergar direito. E você está colocando 1 ml de soro. Praticamente 100% de soro. Tá? Aproximadamente 100% vai ser soro. Se aquela substância tinha que estar naquela temperatura, qual temperatura tinha que estar no soro? Eu vejo tanta gente filosofando em cima de toxina e falando que isso, que aquilo, que a técnica, pra lá, pra cá, não sei o que, intercorrência e tudo mais. Mas, nesse momento, eu devo ter um soro que esteja na mesma condição de temperatura. É importante que esse soro esteja também a 2,8 graus centígrados. Pra quê? Pra eu não ter um choque de temperatura. Se a minha substância aqui, ó, ela estiver a 8 graus centígrados, eu colocar outra com 23, olha só a conta que eu estou te fazendo. Aqui eu vou ter 31. 31 dividido por 2 vai dar 15,5 graus centígrados. Se fosse nessa proporção, tá? Eu estou te falando que a influência do soro aqui é quase 100% na temperatura dela. Só que eu já traria pra uma condição desfavorável. Olha só. Isso é importante, sabe por quê? Muitas vezes a pessoa sabe a técnica correta, sabe onde aplicar, sabe evitar a intercorrência, sabe os pontos exatos, a quantidade em unidade que você vai colocar em cada porção do músculo, mas ela está colocando uma substância que está ativa 40, 50% daquilo que ela teria condição de fazer. Olha só. Olha como isso é importante. E muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas a toxina não é de boa qualidade. Às vezes não é a toxina. Às vezes é a forma que eu estou trabalhando, diluindo aquela toxina. Certo? Então presta atenção nisso. Raramente as pessoas param pra discutir sobre isso. E eu quero te falar, porque antes de eu estar na estética, o meu negócio era controle de qualidade e produção de medicamentos. Então esse é um cuidado que a gente deve ter, porque a estabilidade do nosso produto, ela é tão importante quanto a qualidade do medicamento em si, as matérias-primas, a marca e tudo mais. Então isso é importante você saber. Então, fechando a questão de marca e diluição, por exemplo, toxina botulínica da marca Botox. Ela dura em média, o rótulo de si, três dias. Não é? Você pegou botulift até sete dias. Botulínica também até sete dias depois de diluído. Precision e xiaomi, 24 horas. Sport, três horas. Então, o que eu estou te falando é o seguinte. Se você abre hoje uma toxina e você acaba com ela, ok? Você pode escolher qualquer uma das marcas. Agora, se você tem um atendimento hoje e o outro depois de amanhã, olha, já fica difícil de você usar uma xiaomi ou uma de sport. Ainda dá para usar botox, que são três dias. Agora, se você passar de três dias, aí você não consegue mais usar botox. Acaba sobrando para você botulift e botulínica. Que duram até sete dias depois de diluída e conservada na geladeira. Então, o que eu te falo? Você tem que selecionar a marca de toxina de acordo com a sua dinâmica. Então, se você não tem... Se você faz um dia do botox, ok. A chance que você tem de consumir toda aquela toxina no mesmo dia, bacana. Aí fica o seu critério utilizar. Agora, se não é assim, se você tem atendimentos que nem sempre acontecem no mesmo dia, você não tem essa agenda tão rigorosa e você quer dar um pouco mais de flexibilidade para a sua agenda, você tem que tomar cuidado na seleção. Porque, é assim, praticamente não se tem muita diferença de qualidade de toxinas. Uma marca, talvez, eu te recomendaria a não utilizar, mas não é o objetivo desse nosso trabalho aqui, nesse momento. Então, mas na grande maioria você usa uma toxina de qualidade, não é? São substâncias de boa procedência e você consegue trabalhar muito bem com elas. Uma outra pergunta que as pessoas geralmente me fazem é assim. Professor, eu faço uma diluição de um frasco de toxina com um ou dois ml de soro fisiológico. Pergunta difícil, né? Aí, o que eu pergunto? Eu pergunto assim, olha. Primeiro, quantas unidades tem um frasco? Ah, tem 100 unidades? Quando eu dou um curso de toxina, eu geralmente, para os principiantes, eu peço para ele diluir para 2 ml, tá? Então, isso significa que eu tenho 100 unidades em 2 ml. Se eu tenho 100 unidades em 2 ml, uma unidade na seringa vai corresponder a 0,5 unidades. Ou seja, se eu pegar uma seringa dessa daqui, olha. Essa seringa da BD, essa seringa da BD é graduada assim, olha. Aqui tem 10 unidades. Cada tracinho, e dentro dessas 10 unidades tem 5 tracinhos. Cada tracinho desse corresponde a 2 unidades. Se eu diluir para 2, esse 2 vai ser dividido por 2 e eu vou ter aqui uma unidade. Se eu usar a seringa da Descarpac, por exemplo, a Descarpac, ela dentro das 10 unidades, elas colocam aqui os 10 tracinhos. Então, cada tracinho desse corresponde a uma unidade que está medindo na seringa. Então, automaticamente eu vou ter 0,5 unidades. Ok? Eu faço isso porque, às vezes, a pessoa tem dificuldade em manusear a seringa. Ela tem dificuldade de fazer esse processo. Então, ela vai tomando mão. Então, nesse processo aqui, ok. E eu falo, o profissional, depois de treinado, sem unidades, o padrão é diluir em 1 ml. Aí eu vou ter o que? Cada tracinho, uma unidade. Cada 2 tracinhos aqui na BD, duas unidades. Ok? Então, simples assim. Agora, se eu tivesse aqui um frasco com 200 unidades, se fosse principiante, diluiria em 4 ml. Profissional, já treinado, 2 ml. Sigo a mesma linha de raciocínio que eu expliquei ali em cima. Ah, e se fosse 50 unidades? 50 unidades, para o profissional, que já está treinado, 0,5 ml. Para o treineiro, 1 ml. E segue a mesma linha de raciocínio anterior. Se você tiver alguma dúvida, sabe o que você faz? Você coloca uma observação aqui no YouTube. De repente, em uma das nossas lives, a gente discute melhor o assunto. Ok? Então, a questão da diluição não é sempre 2 ml ou 1 ml. Vai depender, primeiro, da concentração de toxina que eu tenho no frasco. Se eu tenho habilidade ou não. Se eu ainda estou um pouco inseguro ou não. Tá? E como que eu vou trabalhar isso? Mas o importante é a gente saber o seguinte. Sempre 100 ml, o certo é 1 ml de soro fisiológico. Se eu colocar para 2 ml, eu diminuo aqui. Porque eu vou continuar tendo 100 unidades, mas eu tenho um volume maior de líquido. Então, eu estou dividindo esse 100 por 2. Entendeu? Então, eu estou com ele mais diluído. Não quer dizer que eu tenha menos toxina. Mas eu vou precisar de mais volume para administrar a mesma dose. Aqui, eu teria 1 unidade no tracinho ou 2 unidades. Aqui, eu já vou ter 0,5 unidades ou 1 unidade. Entendeu? Por conta dessa minha diluição maior. Tá? Quer seguir o padrão? O padrão é assim, olha. 100 ml, 1 ml. 200 ml, 2 ml. 50 unidades, 0,5 ml. Seringa da BD. Cada tracinho desse corresponde a 2 unidades. 6, 8, 10. Certo? Então, quando eu diluo para 1 ml, eu vou ter 2 unidades, 4 unidades, 6 unidades, 8 unidades, 10 unidades. Se eu diluir para 2 ml, essas duas unidades aqui, elas vão corresponder a 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades. Ou seja, eu vou precisar, por exemplo, para aplicar 2 unidades, ao invés de aplicar um tracinho só, eu vou precisar de uma quantidade maior para corresponder a mesma unidade. Você entendeu isso? Então, isso é uma conta bem importante que você precisa fazer para te ajudar no processo. Tá bom? Você vê que você saber onde aplicar e tal é de extrema importância. Mas, se você administrar a concentração certa, no lugar certo, isso vai fazer toda a diferença para o seu tratamento. Porque, às vezes, você vai lá, aplica no local do músculo certo, você vai fazer um procedimento fantástico. Mas, se você depositar uma quantidade inferior de toxina, não adiantou muito. Ou não adiantou quase nada. Então, agora eu queria te falar a respeito de duas formas de você cobrar toxina. Porque é assim, olha, a gente estava falando ali de toxina de 100 unidades, 200 unidades, 50 unidades. É a forma que você encontra no mercado que você compra toxina. Então, como que a gente faz? Vou dar um valor hipotético aqui, só para você ter ideia. É claro que não é isso que acontece no mercado. Eu vou até colocar uma situação aqui hipotética para a gente poder fazer conta. Então, digamos lá, que uma toxina para o consumidor final, ela custe mil reais. Comprei o frasquinho lá de toxina e eu achei o preço de mil reais. Se eu tenho 100 unidades dentro desse frasco, teoricamente, essa toxina custaria 10 reais por unidade. Ou seja, uma unidade custaria 10 reais. E aí você fala para o cliente assim, olha, eu vou te cobrar por unidade. Aí você vai lá, faz as marcações, vê o quanto que você vai usar em concentração de toxina em cada região que você vai aplicar. Cuidado, tá gente? Porque muitas vezes quando você fala em unidade, a pessoa acha que cada picadinha vai ser uma unidade. Entendeu? Ou então ela não sabe nada a respeito de unidade. Então você precisa, antes de falar que vai cobrar por unidade, você fazer a avaliação dela. Fala assim, olha, ao todo eu vou usar 40 unidades, vou usar 50 unidades. E aí vai ser 50 vezes 10, que vai ser igual a 500 reais. E lembrando, no retorno, se eu usar mais 10 unidades, ela vai pagar mais 100. Geralmente isso causa desconforto. A pessoa entende que ela já pagou na primeira e o retorno é obrigação do profissional fornecer para ela. Então você tem que tomar esse cuidado, porque ela pode lhe trazer algum desconforto. Então isso tem que ser muito bem esclarecido. Geralmente, quando você cobra o procedimento por unidade, você tem problema. Porque as pessoas não entendem e elas não são obrigadas a entender. Outra coisa, outra forma de você cobrar, por tratamento. Você fala assim, você vai fazer uma toxina, pode ser uma toxina total. O que é uma toxina total? A toxina total é a pessoa vir fazer testa, glabela, região dos olhos, região do nariz, fazer tudo. Aí você fala assim, olha, eu vou te cobrar 700 reais. Estou dando valores hipotéticos, tá gente? É só uma ilustração. Não estou falando que eu cobro isso, que esse é o valor que tem que ser cobrado no mercado, coisa do tipo. Estou dando valores hipotéticos. Mas só que aqui já está incluso o retorno. Tem uma tendência no mercado das pessoas quererem fazer, sempre fazer toxina parcial. Que hoje, com o advento da internet, YouTube, informações no Instagram, vários profissionais, cada um com estratégias diferentes. A pessoa fala assim, eu quero fazer uma toxina parcial. Então, ele faz só a testa, só a glabela, só a região dos olhos. Entendeu? Tem pessoas que elas querem fazer só assim. E aí, quanto que isso vai te custar? Você vai ver lá a quantidade de unidades. Digamos que você fale assim, não. Cada região dessa vai custar 20 unidades. Só que, geralmente, nesse tipo de trabalho, não tem retorno. Porque essa pessoa aqui que pagaria 700, você não vai pegar 700 e dividir por 3. Porque no momento que você aspira toxina, fica toxina no cano da agulha. Fica toxina no canhão. Você perde ali sempre por volta de 5 unidades. E também, você perde ao manusear esse produto. Então, você fala assim, ah, para fazer região dos olhos, por exemplo, eu gastaria 12 unidades. Vou colocar 12 unidades? Não. Se você fizer isso, você vai estar tomando prejuízo. A não ser que você cobre muito mais caro. Então, geralmente, aqui, a gente cobra um pouco mais. Então, por exemplo, se fosse aqui aproximadamente 230 reais, vai cobrar 300 por região. E a pessoa, se quiser fazer retorno, ela vai ter que custear esse retorno. Veja a proporção e, de novo, eu falando em valores hipotéticos. E isso precisa estar bem claro para o cliente, tá? Ouço muitas reclamações de clientes. Quando o cliente chega e ele fala a respeito da forma que foi cobrado, que foi negociado, que se sentiu lesado, coisas do tipo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado no momento de explicar para o cliente o que a gente está fazendo, como está fazendo, como a toxina atua. Eu costumo explicar para os meus clientes de uma forma bem simples. Eu falo assim, olha, toxina, ela não estica a pele de ninguém. Toxina, ela tem uma ação no músculo. Então, imagine aqui, ó. Essa minha mão é o músculo e a pele está aqui em cima. Conforme o músculo se movimenta, ele movimenta a pele. Então, o que eu faço? Quando eu venho com a toxina aqui, eu aplico no músculo, o músculo para e a pele fica parada. E aí, o que eu tenho? O músculo não promove um estresse sobre a pele. E a pele tem condições de trabalhar naturalmente, de forma que ela vá se recuperando e, às vezes, até escondendo determinadas rugas. Porque eu falo que a ruga é formada porque o músculo faz isso daqui com a nossa pele. E aí, quando a gente desamassa, olha aqui as marcas. Entendeu? Então, é isso que acontece. Então, quando eu dou esse tipo de explicação, ela sabe. E ela vai saber também que a toxina vai ser responsável por exterminar a capacidade motora do músculo. E isso vai acontecer por um espaço de tempo que os fabricantes hoje, de forma geral, falam que essa duração pode durar de 4 a 6 meses. Passou disso, a pessoa está no lucro. Existe também no mercado um medicamento manipulado que chama fitase. Que ele consegue estender o tempo de duração dessa toxina por até 30% a mais. Então, em alguns casos, principalmente aquela pessoa que chega para você e fala assim, Poxa, minha toxina não dura nada, não sei o que. O que eu faço para ela durar mais? Uma opção, uma tentativa, é você utilizar a fitase. A fitase, ela é utilizada 5 dias antes da aplicação. Ou seja, se você vai aplicar na sexta-feira, a pessoa precisa começar a tomar na segunda. Ela vai tomar uma cápsula de manhã, uma cápsula à tarde, na segunda. Da mesma forma, na terça, na quarta, na quinta. E no dia da aplicação, que seria sexta-feira, 5 dias, 10 cápsulas. Duas por dia, inclusive no dia da aplicação. Bem, pessoal, eu tentei aqui gravar um vídeo meio que inédito a respeito de toxinas. Eu não vi nada no mercado que fosse desse tipo. E eu acho que é uma informação que é importante para você. Eu sou o professor Nilson Pitta. Eu quero que você dê um like aí, se você gostou. Gostaria também que você se inscrevesse no nosso canal, aqui no YouTube. Colocasse lá um clique também no sininho, porque toda vez que tiver algum vídeo novo, você vai ser notificado. Te lembrando que a gente disponibiliza conteúdo diariamente, todos os dias da semana. E geralmente nas quartas e no sábado, nós te entregamos um vídeo como esse, mais extenso, com mais detalhes, com mais informação. Um grande abraço para vocês, professor Nilson Pitta. Um grande abraço para vocês.